Agora a gente traz pra você um assunto sobre as câmeras de segurança do estabelecimento que registraram uma ação de criminosos no bairro Vermelha e também Cidade Nova, ambos na zona sul de Teresina, infelizmente trazendo mais informações sobre a questão de segurança, né Renato? Verdade. É um vídeo? Coloca o vídeo na tela, por favor, pra ela trazer as informações do vídeo. Renato, a gente vê aí o meliante se aproximando e infelizmente registrando toda a ação, o cidadão tá se aproximando, tá chegando em casa ele, na verdade, nesse momento e a gente vê que é aparentemente um dia comum, né? Ele se depara, tá chegando, tá colocando sua moto na garagem da sua casa e aí na sequência você vê que chegam os meliantes de carro rapidamente, né? Você vê que são mais de um, são vários entrando, invadindo, na verdade, né? Infelizmente levando os pertences de um cidadão de bem, o que é muito triste, né? A gente se depara, infelizmente, e essa não é uma ação isolada, Renato. Renato, já se tornou uma ação constante, né? Tá complicado você manter uma porta aberta hoje, né? Olha, você tá vendo agora mais uma ação, né? De pessoas que estão paradas na porta de casa muitas vezes, às vezes resolvendo alguma coisa e tá complicado hoje até você ficar dentro de casa, Renato. Com a porta aberta, uma janela aberta, hoje tá difícil. Eu estou aqui olhando essas imagens aqui, na minha cabeça tá passando os instintos mais primitivos, hoje é sexta-feira, né? Sabe o que eu tava pensando lá em casa esses dias? Que o crime, ele vem se modernizando, né? E alguns tempos atrás, a gente via que uma situação dessa era muito comum, alguns anos atrás. Por quê? Porque o cidadão saía de casa aí há 20, 30 anos atrás, ele não tinha um celular, ele não tinha um notebook, ele não tinha... O máximo que ele poderia ter era um dinheiro de uma corrida, de alguma coisa que ele fosse fazer e resolver naquele dia. Então, era muito comum a gente ver pessoas invadindo a casa do cidadão, né? E aí passou-se o tempo e as ruas ficaram perigosas, as pessoas passaram a, infelizmente, assaltar nas ruas. Só que hoje, Renato, a gente se depara com uma outra situação, que hoje você não tá mais seguro nem na rua e agora nem tão pouco em casa, porque hoje você sofre tentativas de assaltos, tanto na rua quanto dentro de casa. Então, a gente vê mais uma situação aí que, infelizmente, a gente não se sente seguro. Essa que é a questão, né? Essa atitude desse vagabundo aí, de perceber que não tinha onde carregar a televisão pra roubar e jogar ela no chão, rapaz, é um absurdo, viu? Isso é um absurdo. Complicado. Aí a gente, imaginando, assim, vir uma bitrem, assim, e levar todo mundo, assim, sabe? Mandar pro outro plano, assim. E a gente vê que esse, inclusive, que tá rolando as filmagens aqui, até a moto, ele teve a astúcia de levar. Viu que tava ali, dando sopa, entre aspas, né? Porque tá dentro de casa. Levou o transporte, levou a televisão, tentou levar a televisão, viu que não conseguiu e simplesmente descartou. É triste. Meu Deus. E a gente vê que carros, né? Tão fazendo isso com carros. Então, as pessoas acham muito perigoso quando olham uma moto, né? O cidadão tá andando na rua, já vê duas pessoas numa moto, já automaticamente fica alerta. Mas a gente percebe que tem acontecido muito de pessoas estarem assaltando de carros, e carros bons, né? Então, já fica um alerta aí que hoje a gente não se sente seguro mais de forma alguma, infelizmente. Ó, eu tenho...